Oh, Chica acorda! Chica! Chica acorda! Chica acorda! Chica acorda! Chica acorda, tá aqui o Eveline! O Eveline! Vai sim! Fantasma maledicioso! Eu não sou um fantasma! Olha, se é um ladrão, eu tô teço! Oh, Chica! Eu não sou um fantasma! Eu sou terrorista! Aqueles que eles pensam que mataram, e veem em paz! Mas não mataram! Na televisão deu... Na televisão deu que atacaram a casa e até o mandaram para o mar! Não o mataram! Quando atacaram a casa, estava eu no Abano com os outros terroristas! O quê? Há terroristas no Abano? Ah, pois! Andam de gatas! Escondem-se atrás das pedras e dos arbustos! E usam de óculos! E andam de armados! Andam, andam! Armados em pardos! Porque eu vejo que estão espreitas! Em paz antes! tardou! Ah, eis quebrou! Obrigada! Vá conector! Eби! Ah, eis quebrou! Hã? Ah, soltji! Ah, senhora!